No palco do Canta Uma Pra Mim, segunda dose, Michelle Obama. A música vai começar. Vamos abrir a roda e larguecer, tá ficando apertadinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha. Vamos abrir a roda e larguecer, vamos abrir a roda e larguecer, tá ficando apertadinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha, por favor, abre a rodinha. Errou! Então ele errou. Oxi, aqui. Tomei um neguinho, tô lindo. Ele errou, ele errou. Vai, vai a capela, vai, vai a capela, vai. Ah, meu neguinho, tô ligando em você. Olhe pra lá. Ah, meu neguinho... Fecha. Botaram a música depois que eu comecei, eu tava a capela. Não pode. Vai. Volte, volte. Vai, só a voz, vai, vai. Baixa ao contrário, moleque. Isso. Agora, não, só. É. É a Crazy Hoffman que tá lá, né? É, ela mesma. Vai. Ah, meu neguinho, tô ligando em você. Ah, meu neguinho, tô ligando em você. Se você quiser me ver, sabe contar. É, eu não errei. 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 Mas essa dança pareceu, minha neguinha... Você errou de novo. Eu errei de novo. Errou. Ô, ô, Renato, foi só o início da música. Desde o início do princípio, pra ele encerrar com aquele beck, pra gente fechar. Bora. É, pronto. É, a chance que eu tô dando. Vai. Sota a música do começo. Vai. Vamos abrir a roda e larguecer. Vamos abrir a roda e larguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Vamos abrir a roda e larguecer. Vamos abrir a roda e larguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha. Tá bom, 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 tá bom. Já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tios, colhação, facada. Tudo que tu presta, o que tu presta também. Tá aqui no nosso canal.